O tráfico de drogas e a disputa territorial geram esse alerta todo, não só aqui na capital, mas na região metropolitana de Manaus. A reportagem que você vai ver agora revela dados importantes sobre a atuação dos traficantes e a situação crítica de segurança por aqui. Uma reflexão muito necessária sobre os desafios enfrentados pelas nossas comunidades. Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em conjunto com o Instituto Mãe Crioula, revelou dados alarmantes sobre a atuação dos traficantes na região amazônica. O Amazonas e os outros oito estados que fazem parte da Amazônia Legal têm em comum a disputa por territórios entre facções criminosas fundadas no sudeste do país. A questão geográfica é considerada estratégica pelos traficantes. Municípios que ficam próximos à tríplice fronteira são os prediletos das organizações criminosas. Tráfico de drogas, garimpo ilegal, pesca e caixa clandestinas estão entre os crimes mais comuns. Faz pouco mais de um ano e meio que o mundo ficou estarrecido com as mortes brutais de Dom e Bruno. O indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Philips faziam uma expedição pela terra indígena do Vale do Javari. Dom e Bruno ouviam os indígenas da região que reclamavam da entrada de invasores. Os criminosos retiravam da água pirarucu de forma clandestina. Amarildo da Costa, o irmão dele, Ozenay da Costa e Jefferson Dadinha foram presos. Segundo as investigações, eles assassinaram Dom e Bruno a tiros, esquartejaram os corpos, atearam fogo e depois enterraram as vítimas. As investigações mostraram que Rubens Vidar, traficante conhecido como Colômbia, teria sido o mandante dos assassinatos. A região onde o crime aconteceu fica nos limites entre Brasil, Peru e Colômbia. As mortes deixaram uma imagem negativa do Brasil diante do mundo e contribuíram para um cenário extremamente violento. A taxa média de mortes violentas e intencionais na Amazônia foi superior a 45% à média nacional em 2022. O Brasil registrou, no ano passado, taxa de violência letal de 23,3 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. Nas cidades que compõem a Amazônia Legal, a taxa chegou a 33,8 por 100 mil. Para deixar a situação ainda mais grave, existe a defasagem no quadro de policiais civis e militares nos municípios dominados por traficantes. Para falar dessa realidade, fomos recebidos no Centro Integrado de Comando e Controle pelo Secretário de Segurança Pública do Estado. Essa nova realidade que surge no Amazonas é justamente a falta de, muitas vezes, durante muitos anos, o Brasil ter olhado para a Amazônia de costas. Então você tem regiões hoje muito longe de acesso, obviamente, o nosso estado é gigantesco. A logística para fazer segurança pública no Amazonas é uma logística totalmente diferenciada. Na rota de narcotraficantes, no Médio Solimões, há a base Arpão, instalada para evitar a passagem da droga. A região é dominada não só pelos traficantes, mas também pelos piratas dos rios. Em setembro de 2017, a canoísta britânica Emma Kelch fazia uma expedição aqui pela Amazônia. Mas quando passava pela cidade de Coari, no interior do estado, foi assassinada e jogada no rio. O corpo dela jamais foi encontrado. Os bandidos roubaram ainda os pertences de Emma, mas os produtos foram recuperados em uma boca de fumo de Coari. Arthur Gomes da Silva foi condenado a 32 anos de prisão por participação na morte e ocultação de cadáver da canoísta. O outro acusado morreu em 2020. A morte de Emma Kelch também repercutiu de forma negativa e ganhou as principais manchetes de jornais pelo mundo. No ano passado, a taxa de feminicídio nos municípios amazônicos foi de 1,8 para cada 100 mil mulheres. 30,8% maior do que a média nacional. A taxa de mortes violentas e intencionais de mulheres, incluindo feminicídios, homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, foi de 5,2 por 100 mil mulheres. 34% superior à média nacional. No Amazonas, as estradas são os rios. Além da conhecida rota dos Solimões, os criminosos também atuam pelo Rio Negro. E por lá, o caminho está livre para os bandidos. Você teve um trabalho muito importante ali na fronteira seca, ali no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, o que levou a mudar a estratégia do crime e buscar a Amazônia como rota principal para escoar essa droga produzida nos países vizinhos. Ainda segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a ausência de postos de fiscalização é um problema em comum na Amazônia Legal. Quando a gente fala de interior do Estado, e aí a gente tenta linkar isso com a questão do crime organizado, o tráfico de drogas, etc e tal, a gente está falando de um problema que praticamente a solução seria controlar isso. Mas como controla se você não tem policiais, se você não tem delegacias?